A bola levantada, subiu todo mundo, espalma Rafa Júnior no contrapé de forma espetacular mano Hoje começa e termina as semifinais da Champions League O Paris Saint-Germain ao comando do goleiraço Rafa Júnior e do atacante Mbappé Vai em busca de uma final histórica e inédita Em busca desse título também está o Rafa Júnior Cara, a gente nunca venceu e vamos que vamos Além do Manchester City agora nas semifinais da Champions Vamos pegar o Saint-Germain na antepenúltima rodada da Ligue 1 E com uma vitória independente de qualquer outro resultado Conseguimos o título antecipado do campeonato E depois logo em seguida já tem o segundo jogo a decisão das semifinais E cara, hoje ainda pegamos o Nantes Pegamos a reta final do campeonato Para chegarmos, se Deus quiser, a grande final da Champions League Se você acredita no futebol do Paris Saint-Germain e principalmente do Rafa Júnior Já estoura, já detona, já explode esse botão do like E vamos que vamos, cara Bater mais uma vez nossa meta de 2 mil likes e ir para cima do City Pelo esquema tático deles, dá para ver que não é um time que vai jogar tão em cima Se bem que os meias de ligação pela esquerda e pela direita Adiantam e avançam bastante para dar apoio ao Gabriel Jesus Mas eu acredito que a gente tem mais futebol para atacar Ainda mais que o primeiro jogo é no Parque dos Príncipes É cara, é molecada Que atmosfera mosaico do Paris Saint-Germain Essa torcida nunca viveu o que está vivendo agora E a gente pode entrar para a história do clube É só ter calma, é só ter foco e pegar tudo o Rafa Júnior Aí tem o City na cobrança de falta de De Bruyne A sobra veio o chute Ela passa a esquerda com desvio É escanteio para o Blue Sané na cobrança de falta Vai mandando o Gabriel Jesus Que isso De voleio na seleção Tu não faz isso, né, viado Olha só, cara Quase, quase pegou a gente no contrapé E vamos batendo para o gol O Kylian Mbappé Gol do Paris Saint-Germain É do cara do time no ataque Mbappé bateu de canhotinha A bola estourou na trave Mas foi para dentro da rede do Manchester E os caras deram só pressão No nosso primeiro ataque O Mbappé não perdoa 1 a 0 no Parque dos Príncipes Eu não queria deixar ninguém assustado, cara Mas se liga no replay dessa jogada Bola recuada para mim Eu chutei em cima do Gabriel Jesus Ela pegou na trave Os caras cortaram, mano Eu não sei como, mas cortaram Aí cruzamento Bola na rede Gol do Paris Saint-Germain Fernando Depois do chute do Neymar A bola desviou Foi escanteio e na cobrança Bola na cabeça do Camisa 21 Explode a massa do PSG 2 a 0 aqui na França Dá para a gente decidir na Inglaterra Com uma boa vantagem Falta para o City Sané Na cobrança Que golaço Gol do City Sané Uma cobrança de muito longe A gente voou nela, mano Mas a bola tocou no travessão Que ficou próximo à linha Mas já dentro do gol Se liga Que golaço, mano Está tudo indefinido Nessas semifinais Porque 1 a 0 Lá na Inglaterra Para o City Eles que avançam Vai acabando o jogo Quem sabe mais um ataque Aí do Paris Saint-Germain Mbappé protege Já deu tempo de acréscimo Veio pintando todo mundo Bola para o Hulk Bateu Que bateu Na trave E ela sai Tiro de meta Mas já não tem mais tempo Fim de jogo Quase, quase A torcida do Paris Saint-Germain Aplaude o time Mas a gente poderia ter ampliado Mano, eu estou falando para vocês Esse Lille está insuperável Eles nos venceu Se eu não me engano Nos pênaltis Quando a gente estreou Com a camisa do Paris Saint-Germain Na Supercopa da França Vamos dizer assim E agora Nas semifinais Da Champions League Meteram 3x0 No Chelsea Que loucura Mano Bora agora pegar o Saint-Germain Uma vitória Independente de qualquer outro Resultado dos adversários A gente sai campeão Da Ligue 1 Então Só vamos Bola rolando Para cima dos caras E conquistar mais um título Para o Paris Saint-Germain Rafa Júnior 15 minutos de partida E olha a falta Que a gente conseguiu Molequeada Frontal Próximo demais É o gol Do goleiro do Saint-Germain Vamos ver aqui de perto Rafa Júnior Cobrança ali do Neymar É bola na rede Gol No Paris Saint-Germain Neymar Júnior Bem cobrança de falta No estilo né mano No estilo que ele sempre sabe fazer Vai acabando o jogo Paris Saint-Germain Vai conseguindo 1x0 Vai conseguindo o título 40 minutos Manda para frente cara Vai tocando bola Efeito louco Vamos se mandar mano Isso aqui já é festa A gente tem dois jogos De diferença ainda Para conseguir o título Caso dê algum problema Rafa Júnior vai se mandando para o ataque Aí o toque Neymar Boa mano Vamos pedir essa Pelo alto já vem Rafa Júnior Domina Devolve A bola é boa cara Vamos correr Vamos correr Rafa Júnior para chutar Vai Rafa Vai Rafa Ele saiu da bola cara Fim de jogo É campeão francês de 2025 O Paris Saint-Germain Olha a festa aí no estádio Comemora A torcida aqui já está enjoada De levantar esse carreto Eita A torcida Quando esse joint trot Better come trots E quando você hear a trot Better race the роз Better race the роз You already know what happens When we Wheel it Go Let's go Yeah I got the juice Yeah I got the juice We game cool Make them look like Always play cool Mais um título aí pra nossa coleção Um título bem antecipado Faltando duas rodadas agora pro fim A gente já tá garantido né cara Mas voltando, voltando pro nosso principal foco aqui na Europa Que é tentar a primeira Champions 2x1 O empate aqui na Inglaterra cara A gente levanta esse caneco Então é ter foco, muito foco Que vai dar tudo certo, eu espero Preparados então, vamos pra lá Paris Saint-Germain Esse título vai ser histórico Vamos ganhar essa vaga na final E vamos que vamos time Segundo tempo tá rolando, a gente tá tentando O que é isso? Voltou de novo Não entra Inacreditável esse lance Olha a sobra Espalma o goleiro do City Segundo tempo 60 minutos de jogo Primeiro lance da partida E foi uma blitz do Paris Saint-Germain Olha a bola tocada O City só precisa de um gol Cara, 1x0 eles que avançam Bola recuada na fogueira Vamos bater pra frente Volta de novo Bernardo Silva Abriu no sané Mergulha o zagueirão pra cortar E sobra Ah, viado Deu lateral de graça pra eles O City vai se mandar Cara, vai meter os 4 atacantes aí Já já com o zagueiro junto Vem bola tocada João Cancelo Pelo alto Mais uma tirada de bola A sobra dessa vez é do nosso time Tá comendo mosca, né Fim? Vai entregar essa paçoca Recua aqui que o pai manda pra frente Vamos lá pra matar esse jogo, cara Pra matar esse jogo É só essa bola Fuzila daí Manda pro gol Explode Na defesa E sai em escanteio E eles vão tocando bola 43 minutos Sané de 3 dedos Tentava no Bernardo Silva Bola recuada aqui com o Rafa Jr Vamos tentar gastar um tempo, cara Traz essa na ponta Vai levando Marcação não veio Agora manda lá longe, cara Bem longe mesmo Pra não dar tempo de contra-ataque Vai acabar o jogo O Paris Saint-Germain Está na sua primeira final da vida De Liga dos Campeões O Manchester City quase, quase chegou na sua primeira Mas vai ficar pra próxima Um abraço A nossa grande sorte, mano O Manchester City não jogou nada E olha só Chelsea venceu 1x0 o Lille Porém, o primeiro jogo foi 3x0 O Lille Incrível, mano Lille e Paris Saint-Germain Fazendo a final da Champions League Vamos fazendo a penúltima partida aqui com o Nantes, cara Prevalecer muitos jogadores Prevalecer muitos jogadores O Rafa Jr Está querendo jogar Está querendo jogar Olha a barriguinha do juiz, cara Que juiz malandrão Olha a falta que ele deu pro Nantes Vamos ver se foi Aonde que você falta o cara que chutou a canela do nosso Camisa 26 Que juiz Que juiz Mó pilantra, cara Mó pilantra Falta perigosíssima Essa vai ser difícil Vem Batida Espalma Rafa Jr Sensacional, mano Com a mão trocada Vem de novo Com a mão direita, velho Com a mão direita Que defesaça foi essa Mas que juiz pilantra Quase, quase A gente toma 1x0 aí Numa falha do juiz, né, cara Aquilo não foi falta nunca E vem aí escanteio Bola de suco Sai o Rafa Jr A sobra está com o Nantes Nosso time já está em Um clima de título, né, mano Já conquistou o título Os jogadores não estão se esforçando Só o Rafa Jr mesmo É bom que a gente vai treinando Aí Marquinhos Gabriel Mandou mais uma Mais uma de soco Marquinhos Gabriel Está aqui no Nantes, cara E vem mais uma chegada Só dar o time de amarelo, cara É uma blitz nesse momento Vai acabando aí já o jogo Eles vão tocando Pro centroavante Tentar o giro Bola desviou Gramado e bola Escorregadias Rafa Jr em dois tempos A bola levantada Subiu todo mundo E espalma Rafa Jr no contrapé De forma espetacular Mano, que goleirão Dá Sem falar palavrão Que goleirão é esse, cara 0x0 Graças à lenda Rafa Jr E eleito o melhor em campo Também com nota 7 37ª rodada Foi pro saco Agora faltando 6 pontos A gente já é campeão É claro, como vocês sabem E só estamos olhando aqui Os dois times que estão À beira de ser rebaixados O Gingamp E o Ajácio Já caiu, cara Já tá na última posição Pra quem sempre me pede Pra mostrar artilharia, cara Dá uma ligada na Champions League O Mbappé, o quarto colocado Com 4 gols E o Gabriel Jesus do City Ficou com 7 Ele não passa mais Já que o time foi eliminado E dando confere aqui também No calendário, cara Temos os dois jogos Agora o último jogo Decisivo aí Do campeonato francês A gente é campeão Depois temos A final da Champions League E reta final também Aí das eliminatórias Pra Copa do Mundo Ainda tem mais alguns jogos depois E a gente ainda pode Disputar o Mundial de Clubes Caso aconteça A nossa façanha De ser campeões da Champions Como vocês sabem O Rafa Júnior Anunciou que vai sair, mano É seu último restinho De temporada na Europa Depois a gente vai voltar Pro Brasil Contrariando O que a maioria gigantesca Dos jogadores fazem Caras aí Mano Dificilmente Voltariam nessa idade Que o Rafa Júnior Tá de 20 e poucos anos 25 se eu não me engano Artilharia também Da Ligue 1 Cara O Mbappé tem 13 Mas não passa O Traoré do Olymp Do Lyon Que já tem 19 gols Impressionante Próximo vídeo Então tem mais Molecada Espero vocês Tamo junto sempre Sagrada ly até a próxima Mua Mua Me How I made it Right here In the booth Y'all I'm always pursued Cause the world I pursue That's greatness Y'all gotta make it I got things to lose Uuh Uuh Uh Tchau.